Uma intimação entregue pela justiça no final da tarde encerrou o protesto dos trabalhadores das empresas de transporte do consórcio STS em Porto Alegre. Os rodoviários passaram o dia em frente às garagens das empresas, impedindo a circulação de ônibus. Cerca de 150 mil moradores da zona sul da capital foram atingidos pela paralisação. A manhã de quem precisava de transporte coletivo foi assim, complicada, paradas lotadas. Ficam 10, 12 dias em greve, depois voltam de novo. Quanto tempo o senhor está aqui na parada? Ah, os boas horas. Eu acho que eles têm todo o direito, né, de indicar para eles um aumento, mas não precisava ser todos, né, porque a gente também precisa do ônibus. No centro da capital, passageiros ficaram revoltados e impediram a passagem de um veículo que estava recolhendo. Uma fila de ônibus se formou, interrompendo todo o trânsito. Os usuários só queriam ter o direito de ir e vir. Nas garagens, os rodoviários não permitiram a saída dos coletivos. A paralisação ocorreu porque salários foram descontados dos funcionários, além do ticket alimentação. Da empresa Trevo, foram descontados 7 dias trabalhados e 5 dias de vale alimentação. Foi quando fomos receber o contra-cheque, né, que daí já veio descontado, no meu caso, 6 vales refeição. Em relação aos dias, eles colocaram um cartaz na empresa que eles vão descontar 2 dias por mês, durante os próximos 5 meses, antes da decisão judicial. Há um momento que os funcionários decidem parar com uma questão que já vem, já há um tempo judicial, dizendo que a greve é ilegal. O funcionário, ele está parando por sua conta, né, e com isso nós não temos a receita em caixa para fazer esse pagamento do salário. Não há decisão alguma, né, a liminar vai ser julgada no dia 4 de abril, ou seja, não há sentença ainda da liminar. Não posso dizer que A ou B é responsável a partir desse momento, né, e mesmo que tivesse, que eles considerassem o acordo na mesa, esses descontos apontavam primeiramente para um desconto de horas, do banco de horas enquanto vigente. Da empresa Trevo, cerca de 500 funcionários pararam. Da VTC, 250. Para suprir a demanda, a IPTC remanageou linhas e lotações circularam com passageiros em pé. Não está descartada uma nova greve geral pela categoria. Eu acho que está totalmente errado. Por quê? Porque eu acho que deixa todo mundo empenhado aí, parado nas paradas aí, esperando. Tem cabimentos aí. Nós, como temos famílias também, a nossa família depende dos ônibus. E como as nossas famílias, a maioria já entende a situação que o rodoviário vive hoje. A quinta região de Porto Alegre, a receber orientações sobre o novo Código Municipal de Limpeza Urbana, foi o bairro Menino Deus. Nesta sexta-feira, o Departamento Municipal de Limpeza Urbana fez uma blitz na Avenida José de Alencar. O diretor-geral, André Carus, afirmou que o DMLU está trabalhando na divulgação das novas regras, para que ninguém seja pego de surpresa quando a fiscalização começar a atuar. Nós estamos procurando educar as pessoas e dar conhecimento à população de que a lei existe. Segundo, é um reforço na fiscalização. O processamento das multas é efetuado pelos fiscais do DMLU, mas com a colaboração de todos os outros fiscais, os demais órgãos públicos da Prefeitura, que atuam no ambiente urbano. E o principal objetivo é coibir, combater o descarte irregular de resíduos, que se acentua em grandes e menores quantidades, nas áreas públicas, nas áreas verdes, nos diferentes espaços da cidade. As equipes itinerantes percorreram o bairro, abordando pedestres, comerciantes e moradores da região. Certo, eu concordo. Eu concordo com esse código. Pode dar certo, de repente, para diminuir as enchentes, o lixo, a poluição. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspendeu a distribuição e a venda em todo o país dos lotes 3.177, 3.207 e 3.216 do medicamento hidróxido de alumínio, 60 miligramas, da marca AlumiMax, fabricados pela empresa Natulab Laboratório. De acordo com a Anvisa, o produto apresentou resultados insatisfatórios para o grau de acidez. A agência também determinou que o laboratório Natulab, responsável pela fabricação do remédio, recolha do mercado todo o estoque dos lotes problemáticos. O governador Tarso Genro defendeu a troca de experiências em programas sociais, além de medidas de intervenção na economia, para fortalecer políticas públicas e organizar os mercados conforme o interesse social. Ele foi um dos palestrantes hoje, na abertura do Seminário Internacional de Cooperação Ibero-Americana e Desenvolvimento, realizado em Madri. No evento, o chefe do Executivo Gaúcho também destacou os incentivos para pequenas e médias empresas como forma de diversificar a produção e gerar emprego e renda. E vamos agora a um giro pelas notícias do continente com a Síntese Web, em parceria com a Telesur. Os povos da Venezuela e do mundo comemoram esta quarta-feira o primeiro ano desde a partida física do Hugo Chávez, com uma parada civil militar em Caracas, a capital da Venezuela. Milhares de venezuelanos lembraram o legado do líder da Revolução Bolivariana e ratificaram o compromisso com a Revolução. O presidente colombiano, Juan Manuel Santos, fez oficial sua candidatura para a reeleição da República na Colômbia, na Registradura Nacional. O presidente indicou que sua bandeira durante a campanha será paz na Colômbia. Os chamados grupos de autodefesas de México continuam avançando nos municípios do estado de Michoacán. As últimas informações indicam que tomaram controle de Apatigán, onde demandam a saída do presidente municipal por supostas ligações com o cartel dos caballeros templários. Assista daqui a pouco. Lar Doce Lar. Chega a Porto Alegre a moda de utilizar contêineres desativados como moradia. Chega a Porto Alegre.